Fala aí seus irmãos, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês a continuação desse joguinho maravilhoso que é Approaching Blocks Vocês gostaram lá do primeiro vídeo e a gente acabou parando no level 3 Aparentemente eu estou ferrado porque esse jogo ficou muito difícil no level 3 E já comecei, é só você ir desviando de tudo, aqui ó, ó, eu nem treinei antes, velho A última vez que eu joguei eu acho que foi live, pouco tempo atrás, mas eu não tive nenhum avanço Vou aqui na cara e na coragem! Ai meu Deus do céu, já começou, né? Foi no bem, foi no bem, não esperava ir tão bem Calma, segura Passou pra cá Você não está confiante em si mesmo, se joga pro lado Tipo assim! Não assim, não assim Nossa senhora, eu disse a vocês de como a música desse jogo é boa Passou pra cá Vem pro cantinho Quase, quase que eu morro Passa pra cá no meiozinho, meu Deus do céu, tá cansando a cabeça Ah, eu bati no que, velho? Eu tô batendo no nada Fica no cantinho Oh, oh Whoa Ah Ah, começou, né? Na moral, velho, é muito agoniante, mano. Eu nunca sei quando dá pra passar no meiozinho ou não. Vai ter que ser muito reflexo depois de 50 segundos. Eu não sei se eu tô pronto. Ah, ah! Ah, para, cara! Vem dois seguidinhos. Eu nunca sei o que eu tenho que fazer. Ah, cara! Tá, tá. Eu tô pegando a manha de passar no meio dos... Awesome! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô literalmente a 33 minutos gravando isso. 33 minutos. Level 4. Vamos ver qual que é a boa agora. Ok, tem uns blocos muito loucos. Partiu pra um lado, partiu. Eita. Ok, tem sempre uns blocos meio que com doença mental ali. Ok, uma única saída. Esse aqui é equivalente ao level 2. Tá tendo umas misturas loucas. Tô tentando decorar. Vambora. Pra cá. Pra cá. Não sei da música. Cara, o jogo é impecável em questão de música. Sério. É impecável. Ok, 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 ok. Parece ser um pouco mais fácil que o level passado. Eu acho. Relaxa, relaxa. Passou pra cá. Jogou pro lado, jogou pro outro. Esse iniciozinho aqui, apesar de tudo, era o mais fácil. O que complica quando tem aquelas paredes de um lado pro outro. E do nada eu fecho num quadra... Não, é esses quadrados aqui, ó. Esses quadrados. Eles são as coisas mais complicadas daqui. Eu vou precisar aprender a... Ah! Como desviar deles. Meu Deus do céu. Ok, ok. Pra cá. Jogou pro lado. Já descobri que aqui não pega esses fininhos. Eu não sei se todos não pegam. Vamos ver. É, pega. Abaixo, meio, meio, baixo. Quadrado. Ok, ok. Ok! Ah, eu sou idiota também, né? Relaxa, relaxa. Relaxa que vai dar bom, claro. Passou no meio do quadrado. Liso, pimposo. Veio pra cá, veio pra cá. Subiu. Desceu o quadradinho de novo. Quadradinho de oito. Aham, aham, aham. No meio do quadradão. Desceu pro lado. Quadrado de novo. É aqui. Ah, meu Deus do céu. Veio a parte que complica. Uh, uh, hi, ha, uh, ha. Acabou a música. Ah, tá. Recomeçou. Ai. Ai. Ah, eu bati no quê, cara? Eu tava lá em cima. Gente, sério. Chega uma hora que eu não consigo mais comentar de tão concentrado que eu tô. Tá difícil, velho. Exige muito da minha concentração essa bagaça. Embaixo. Do lado. Embaixo. Agora aqui, ó. Eu tenho que ficar olhando sempre a próxima cortininha. Olha lá, olha lá. Não dá. Tá, eu acho que eu peguei uma ideia legal de como fazer, tipo, quando vem aquelas cortininhas e depois o quadrado. Tem uma tática até que interessante, ó. Deixa eu ver se consigo utilizar. Ele vai parar sempre mais ou menos no meio de onde você for sair. Eu não sei se isso aqui vai dar certo ou não, mas é o máximo que eu tenho. Fazer aquilo de reflexo é muito complicado. Então, né, fora de cogitação eu ter um reflexo tão grande. Vou tentar. Vou tentar. Veio a cortina. Bateu de um lado, bateu de outro, veio de outro. Tá, não veio. Quadradinho veio depois. Cima, baixo, cima, baixo, cima. Ok. Sem quadradinho. Ai, que velocidade que veio você! Novo record! Ah! Ah! E aí E aí E aí E aí E aí Tá vindo mais rápido, por que? PELO AMOR DE DEUS! A, A, A! Agilita! Acabou a música, mas tô safe, tô safe, acabou o djz. Nossa senhora, que bem mais fácil que o level passado, mas eu tive muita sorte de não vir aquele padrão de cortina e o quadrado. Caraca velho, faltando apenas o level 5. Só falta o level velho, meu deus. Esse foi o vídeo de clã, espero que vocês tenham gostado, eu estou suando. Pensa num jogo difícil. Muito obrigado mesmo, comenta aqui embaixo se vocês quiserem mais esse vídeo, trazendo o último level e provavelmente o level mais difícil dessa tortura que é a Protein Blocks. Nos vemos na próxima, até lá, um abraço do Vamberto. Que fui! Tchau! Tchau!